O que é a oração que Davi faz? Olá, queridos amigos! No Salmo 61, é possível observar a oração que Davi faz. Em oito versos, o salmista expressa a necessidade de ter Deus como seu único refúgio. Além disso, Davi inicia o Salmo com pranto e tristeza, mas finaliza com alegria e confiança no Senhor. O verso 1 é claramente a experiência de cada cristão que decidiu andar nos caminhos de Deus. Desde a entrada do pecado, vivemos em uma luta constante entre o bem e o mal. Em meio a essas batalhas, acontecem incontáveis coisas na vida do ser humano. Há quem acudir em tais circunstâncias? Davi nos ensina que devemos nos dirigir a Deus mediante oração. Esse é o melhor recurso para apresentar nossas necessidades a Deus. É gratuito, por isso, não deixe de usá-lo. Depois de Davi expressar o desejo de ser ouvido por Deus, o verso 2 nos ensina duas lições importantes. Primeira lição, não existe um lugar definido para ir em oração a Deus. Desde os confins da terra, clamo por ti. Em outras palavras, todo lugar é adequado para ir à presença de Deus. Ao estar no campo ou na cidade, busque a Deus. Na igreja ou na praça, busque a Deus. No escritório ou na prisão, busque a Deus. Onde quer que você esteja, busque a Deus. Em segundo lugar, não importa a situação que você esteja passando, vá a Deus. Você pode estar tão cansado, sobrecarregado ou mesmo em agonia, vá a Deus. Davi expressou o seu sentimento ao Senhor. Seu coração se reconfortou e se alegrou ao saber que há um Deus que sempre estaria disponível para ele. Esse Deus que Davi invocou naquele dia, é o mesmo Deus que cuida e protege seus filhos hoje. Por isso, ele é a torre para todos os que se aproximam dele. Você se sente desprotegido? Lembre-se que Deus é a sua torre, sua segurança, seu escudo, sua rocha firme, seu tudo. Por isso, nunca mais ande pela vida pensando que Deus não cuida de você, quando na realidade ele é seu guardião fiel. Finalmente, um coração agradecido e que foi respondido por Deus, refletirá isso em suas decisões e escolhas. Davi decidiu habitar no tabernáculo de Deus, ou seja, em seu templo. Por que ele escolheu tal lugar? Porque não há lugar mais seguro do que sua casa, lugar onde ele sempre estará. E se Deus está ali, você já foi ao templo encontrar-se com ele? Você já foi prestar-lhe louvor e adoração por seus feitos em sua vida? Se não, vá o mais rápido possível e experimente essa proteção. De estar em sua presença. Lembre-se, use a oração em todo lugar e circunstância. Nunca duvide da proteção de Deus para a sua vida. E nunca deixe de ir à casa de Deus. Ele espera você para transformar você. Amém.